Se botar a luz ele vai fechar Se botar a luz ele vai fechar Se botar a luz ele vai fechar Fechar Ele cansa muito ficar de olho aberto É muito cansativo É um artigo Olha o meu dedo Olha o meu dedo Ele está tão quentinho Olha o meu dedo Olha o meu dedo Olha o meu dedo Olha o meu dedo Não tem hora A hora que ele quiser Toda hora é a hora Mas tem que tirar foto com o polinho e caneta Eu não vejo Tira a primeira foto com o polinho e caneta É porque o patrão tem que ir É porque o patrão tem que ir Vamos lá Ah, é Se não pode alisar